E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. E recado de sempre, é recado rápido, agora vai ser no comecinho do vídeo e no final só, que eu vou falar isso daqui, não se esquece, cano de paraquedas aqui, tá vendo essa carinha feia pela primeira vez? Se inscreva no canal, seja membro do canal nosso aqui, ativa o sininho, tem o sininho aqui, o desenho do sininho aí, você ativa o sininho e você vai ser notificado quando eu lançar vídeo novo, sempre vai acompanhar os conteúdos que eu coloco sobre o mundo PCD, sobre veículos, tô lançando review de vários carros aí, né? Me segue lá no Instagram também, arroba Mundo Alto Oficial, que vai ser um prazer conversar com vocês. E o que a gente vai falar hoje? Vou fazer uma denúncia que me dói no coração, falar sobre isso daí, falar sobre esse carro, fazer essa denúncia, mas infelizmente, o meu compromisso não é com nenhuma montadora, não é com nenhuma concessionária, é com você que é inscrito, com você que é PCD, que precisa, além de tudo, ter seus direitos preservados e existem algumas pessoas aí que querem dar desperto, de malandro, pra cima do consumidor, da pessoa com deficiência, que tem sim o desejo por um modelo de carro. E sobre o que que eu tô falando? Eu tô falando sobre Tracker PCD, né? Então, já todo mundo aí meio que nem eu, ficando careca de saber que o Tracker voltou, voltou num lote limitado, tinha muita gente querendo esse carro pra pouco carro, né? Então, cada concessionária recebeu uma quantidade, então tem concessionária que recebeu 30, 40, 50, 10, 5, né? Depende pelo volume da concessionária. E tinha, cada concessionária, no mínimo, tinha 100, 200 pessoas esperando esse carro. E daí, como que vai ser selecionado as pessoas que vão pegar o carro? Pensa, se imagina que seria pelo tempo, né? Quem chegou primeiro, pega primeiro o carro. Porém, nesse meio termo, na volta do carro, como a montadora, ela teve que fazer uma negociação com a BRAC, né? Desculpa, tava errando até o nome. Com a BRAC, pra pagar até um comissionamento menor pra concessionária, né? Pra conseguir ajustar o custo do carro pro carro voltar pra produção. Então, o que que ela fez? Ela bolou alguns pacotes de acessórios opcionais pra ajudar na rentabilidade do carro. Então, quando ela lançou, eu fiz até vídeo falando sobre isso daí, e falou, olha lá, o Tracker voltou e voltou com alguns pacotes de acessórios opcionais, tá? Para ajudar na venda do carro, tá? Então, é pro que o vendedor tenta vender? É pro vendedor tentar vender. E a hora que for fazer o pedido da Tracker, tenta de toda maneira, convence seu cliente pelo relacionamento que você tem com ele, pelo carinho que você tem com seu cliente, fala, me ajuda aí, compra esse pacote, você vai me ajudar a rentabilizar, você vai colocar acessório pra fora mesmo, coloca dentro, você me ajuda a bater minha meta, tudo isso aí, né? Não é obrigatório se comprar, não é obrigatório comprar o pacote pra você ter acesso ao pedido do Tracker. Se tá na sua vez, né? Você vai conseguir pedir o carro com pacote ou sem pacote de acessórios, porque o carro, ele tem uma configuração, ele não tem um pacote extra, são somente acessórios, né? Que você vai vender. Ela disponibilizou esses acessórios para a concessionária e a concessionária precifica e vende no valor que quiser, tá? Sem obrigatoriedade do cliente comprar o carro com pacote de acessório pra ter seu pagote atendido. Quando lançou isso daí, teve muita gente que falou assim, Nelson, mas vai ter venda casada, isso é crime e tal. Eu gravei um vídeo falando, gente, não tem venda casada, a GM falou com o pessoal, não é pra vender, não é pra ter venda casada, isso é crime, tem vários montadores que fizeram isso, tiveram processo, isso dá uma dor de cabeça, ela não quer isso. Ela colocou esses pacotes pra ajudar na rentabilidade, contando com a força de vendas dos seus vendedores, capacidade de persuasão de venda dos vendedores. Não é pra ser uma moeda, um passe pra você conseguir seu carro, isso daí. Porém, infelizmente, em grande parte, eu conheço gente que abomina isso daí, tá? Mas tem muita gente que tá fazendo isso daí e tem inscrito me mandando, vou até colocar um print aqui, ó, dos valores, eu não vou colocar agora não, vamos conversar, vai aparecer o print durante a conversa. Esse inscrito me chamou bravo, falando, Nelson... Nesse momento do vídeo, eu fiz uma interrupção pra que vocês ouçam o áudio que o cliente me mandou, narrando o que aconteceu na conversa dele com o vendedor. Então, o vendedor me ligou ontem, né, aí ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu tô com uma lista aqui de 50 carros que vão ser entregues, o seu a gente não sabe qual que é a prioridade, porque eu fiz reclamação, reclamei aqui, disseram que ia dar prioridade. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, se eu te mandar, se você quiser um kit e tal, quem sabe a gente coloca o seu na frente e tal. Aí foi aquele kit que eu te mandei lá de 13, de 17 por 13 mil, achei um absurdo. Aí eu liguei pra moça que faz as vendas lá, né, que faz o comunicado lá de cores e tal. Aí eu falei com ela, ela ficou brava, falou, nossa, a gente teve uma reunião hoje de manhã. Falei pros vendedores não fazer isso, porque outras concessionárias já tiveram problema, que nem da Volkswagen, de venda casada e os vendedores fazendo isso e tal. Aí ele me mandou mensagem depois, oferecendo o kit mais barato e tal, mas não falou mais nada da fila. Aí eu perguntei da fila, eles falaram que tem 490 clientes pra 50 carros. E aí não sabe como é que ia fazer, que quem vai decidir é o dono da concessionária. Gente, não é a concessionária, não é o vendedor, não posso dizer que não é a concessionária, não é a Chevrolet, não é a General Motors, isso é o vendedor. Foi dito que não era pra fazer isso daí, foi recomendado que não se fizesse isso e ele tá utilizando como moeda de passe pra conseguir o carro. Se aproveitando de um modelo que tem muito desejo, muita gente desejando esse veículo, né? Então ele tá aproveitando pra capitalizar em cima disso daí, fazendo então, configurando uma venda casada, pra você conseguir X coisa, até passar na frente dos outros, como o vendedor disse pra ele, né? em ligação, você tem que comprar esse acessório. Não tô citando nomes, tá? Não tô falando nada, qual é a concessionária, quem é o vendedor, somente eu tenho a conversa do cliente, o cliente me falando, me mandou áudio, tem os áudios do cliente aqui provando que foi feito assim, os áudios do vendedor também, né? E é muito, muito chato esse tipo de coisa, porque isso mancha a marca, mancha a marca, né? Mancha às vezes a concessionária, que também talvez não esteja nem sabendo do que o vendedor tá fazendo, né? Às vezes ele quer ganhar comissão de todos os lados e tá fazendo isso daí, né? De alguma maneira ilícita, né? Muito ruim, muito ruim isso daí que tá acontecendo, muito chato, porque tem muita gente querendo e o carro não é simplesmente um carro, é um carro pra PCD, pessoa com deficiência, tá? Então, além de você tá tentando explorar a pessoa com deficiência, né? Você também tá sendo desonesto com os seus outros clientes, porque, segundo esse vendedor, ele disse que se o outro comprar o pacote, ele passa na frente dos outros, você também tá sendo desonesto, sendo desonesto com o cliente que você tá tentando favorecer de alguma maneira, né? de maneira errada, na verdade, prejudicando, porque eu vou colocar o print aqui, olha o preço dos acessórios, tá? Tem um pacote aí que ele vai custar, você vai colocar sensor de estacionamento, sensor de estacionamento alto-falante e revestimento do banco, aquele banco, é uma capa de couro sintético em cima do banco que vai por R$4.600, o outro é R$13.000, pra você comprar rodas, tribo, R$13.000, de R$17.000 por R$13.000, ele tá dando R$4.000 de desconto, que vantagem, né? É fora da realidade o preço, né? Pra se cobrar, pra ter essa vantagem aí, e é muito desleal e desumana, pra não dizer desumana, porque você tá lidando com pessoas que muitas vezes precisam desse carro, não é uma questão de, ah, tem claro, que tem pessoa que pode comprar outro, mas tem gente que precisa de uma SUV, tá sonhando com esse carro, guardou dinheiro e agora tem que ficar nessa situação. Mais uma vez, ressalto, essa posição não é oficial da GM, a GM não mandou ninguém vender obrigatoriamente esse pacote, tá? A GM, a todo momento, ela falou que não era pra fazer isso, só que são pessoas, é o caráter pessoal do vendedor que quer ter vantagem no momento de crise que a gente tá vivendo, não tem carro, não tem favorecimento nas leis, não tem SUV no mercado e quando lança uma SUV boa, ele se aproveita das pessoas que tem essa necessidade, essa vontade de comprar esse carro e tenta fazer essa lambança dessa venda casada, tá bom, gente? É triste, é triste, eu fico triste porque não é assim que é pra um vendedor se portar, tá bom? Vídeo chato de reclamação, mas é necessário. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau!